As vezes me sinto só Não vejo mais os meus ideais E então chego à conclusão Que sou independente do teu amor sem fim Sua companhia é o ideal pra mim Nas tuas misericórdias Devo descansar e prosseguir Em teus braços, meu Senhor Nos momentos de tristeza e solidão Segura e firme, filho, em minhas mãos Se ainda assim não conseguir segurar Não se preocupe, estarei lá pra te ajudar E romperás a multidão Pois ouvirás a minha voz A te dizer Me dê sua mão E em meio a essa multidão Vou te conduzir Confia em mim Os teus ideais E feliz serás E feliz serás E feliz serás